Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl e hoje nós vamos falar de One Piece. Assim gente, One Piece na verdade é um anime aí muito famoso, que tem mais de mil episódios, né? Tá rolando aí já há muitos anos, ainda tá em andamento inclusive, é realmente uma história enorme. E finalmente nós vamos ter aí um live action, né? Produzido pela Netflix e a primeira temporada tá pertinho aí de estrear, então aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre o que nós podemos esperar desse live action, né? Vamos conhecer melhor o elenco, quantos episódios vão ter, qual foi o orçamento por episódio, onde foi gravado, enfim, uma série aí de curiosidades. Então vamos mergulhar aqui no universo de One Piece. Aí vocês vão me perguntar assim, Ah, Gabriela, mas live action de anime conta como sendo dorama? Gente, é dorama, é um dorama japonês, né? É um J-drama baseado num anime, assim como existem diversos doramas coreanos que são baseados em webtoons coreanos. Dá no mesmo? Só que aqui no caso é japonês, não é coreano, entendeu? Mas assim, gente. Ah, One Piece é dorama. É, é dorama, acabou. Não tem discussão. Porque, gente, pra vocês entenderem, dorama é qualquer produção seriada que seja asiática. Então, assim, One Piece se enquadra nessa categoria, né? Então vamos falar um pouquinho do anime e um pouquinho do live action, tá? Anime estreou quando? Em outubro de 99, ou seja, tem muitos anos, né? E ele tá passando até hoje, como eu falei aí no início do vídeo. Até agora, até o momento, né? Hoje é dia 20 de agosto. Então, até hoje, 20 de agosto, eu tô sabendo que rolou 1.073 episódios, ou seja, é coisa pra Dedéu. Se você perguntar pra mim assim, Gabriela, você assistiu tudo? Claro que não, tá? Até porque, se eu tivesse assistido os 1.073 episódios de One Piece, eu não teria visto aí pelo menos uns mil doramas. Não, mil doramas não, sacanagem. Mas assim, eu não teria assistido pelo menos uns 100 doramas pra poder estar assistindo isso aqui, tá? Então, assim, não, tá? Eu já assisti aí, vamos botar aí uns três episódios de One Piece, só pra ver como é que era, como é que era o clima da coisa, como é que era o traço, como é que eram os personagens, pra poder entender um pouco desse universo. Mas assim, dizer que eu sou uma ultra super fã de One Piece é mentira, tá? Mas eu super admiro quem já tenha assistido. Eu, inclusive, conheço gente que já assistiu duas vezes tudo, o que eu acho, assim, muito louvável. Tipo assim, é um nível de fã mesmo, assim, que, nossa, eu acho que eu nunca alcançaria, justamente por ser tão grande. Mas assim, eu entendo que tem um fã dom enorme, né? Tem muita gente aí que assiste na Crunchyroll, que acompanha mesmo. Então, assim, se você é fã nesse nível, super acho louvável, tá? E o Live Action vai estrear no dia 31 de agosto na Netflix, como eu falei no início do vídeo, né? A Netflix tá sendo responsável por dar vida a essa história. E a primeira temporada vai ser composta por oito episódios, o que eu acho muito pouco. Mas, enfim, vamos ver como é que eles vão conseguir resumir essa história aí. Um dos arcos da história em oito episódios, né? E quais são os gêneros de One Piece, né? Tem ali uma pitada de ação, um pouco de aventura e um pouquinho de comédia também. É aquela pegada, assim, bem exagerada de anime, né? Bem engraçada, aquela comédia específica japonesa, né? Que eu gosto muito do timing de comédia japonês, né? De anime, assim, eu gosto. Então, vamos ver aqui do que se trata One Piece de uma forma, assim, bem geral. Não vou entrar aqui nos arcos, claro que não. É só pra gente ter mais ou menos uma noção mesmo do que se trata One Piece, né? A série, ela vai seguir ali as aventuras dos piratas do chapéu de palha. Que eles são fugitivos, né? Enquanto eles exploram ali perigosos oceanos, terras, eles estão ali em busca de One Piece, que é um tesouro lendário que fará do seu capitão o rei dos piratas. Mas a marinha está atrás de seu navio e eles não são a única tripulação que estão em busca ali do One Piece, né? E aí eles estão ali armados com diversas habilidades, eles têm ali uma amizade inquebrável, né? E aí os chapéus de palha, eles vão estar prontos pra essa jornada aí e ainda mais prontos pra lutar juntos por seus sonhos. Ou seja, rola ali uma amizade muito forte, eles estão ali em busca de um objetivo, né? Então, tem aquela questão toda pirata, engraçada, né? E assim, eles vão vivendo aí uma grande jornada, grandes histórias, grandes aventuras, né? A gente acompanha ainda, até hoje, muito isso em Pokémon, né? Que é sempre um grupo em busca de um objetivo de se tornar ali mestre Pokémon e eles têm ali as suas habilidades, têm uma amizade inquebrável e eles estão ali juntos numa jornada. É meio parecido, assim, né? O Pokémon também tem muitos episódios, né? Então, eu vejo assim, um Pokémon e um One Piece, assim... Obviamente que eles são diferentes, mas eu acho que a espinha dorsal é parecida, vamos dizer assim, né? Tem várias características parecidas, né? E aí, nós vamos contar com esse elenco aqui, um elenco que vem aí de diferentes nacionalidades, né? Pessoas que são bem diferentes umas das outras, têm experiências profissionais bem diferentes umas das outras, mas que juntos ali vão ter uma química incrível e vão tentar dar vida a esses personagens tão icônicos, né? O Zoro, quem vai dar vida ao Zoro é o Makenio, né? Quem vai dar vida a Nami é Emily Rudd. O Luffy vai ser vivido por Inaki Godoy. O Sanji vai ser vivido por Taz Skylar. E o Aesop vai ser vivido por Jacob Gibson, né? Então, assim, tem esse elenco principal aqui. Óbvio que vão ter outros personagens também, mais secundários aí também do anime, mas o elenco principal é formado por esses cinco aqui, tá? Vamos começar, então, a falar um pouco mais do Luffy, né? Que é o nosso protagonista, que é vivido por Inaki Godoy, como eu falei. Ele é mexicano, ele no One Piece é aquele personagem super elástico, né? Ele vive ali esticando a bochecha, esticando o dedo, enfim. Ele tem essa habilidade aí de ser elástico, né? Quais foram os trabalhos aí de Inaki Godoy anteriores à One Piece, caso vocês queiram ver um pouco mais aí do trabalho desse ator? Ele esteve em La Querida del Centauro, em 2016, The Unperfect, em 2022, e também em 2022 ele esteve ali em Max Zombies, tá? Vamos falar agora um pouco do Zoro, né? Do Roronoa Zoro, que é vivido pelo McKennie. O McKennie que é um ator americano, acho que tem descendência japonesa ali, né? Ele já teve ali diversos trabalhos também, que também foram live actions de anime, né? Tipo o Roroni Kenshin, em 2021, ele esteve lá no Fullmetal Alchemist em 2022, e mais recentemente agora em 2023, nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Ele era o Seiya, então assim, ele tá mais do que acostumado a dar vida a animes, né? Então ele tá aí maravilhoso aí como o Zoro, que também é um personagem super importante na história aí do One Piece. Vivendo a Nami, nós temos a atriz Emily Rudd, que é americana, e trabalhos antigos dela, caso você queira conhecer um pouco mais dessa atriz, ela esteve em The Romanoffs em 2018, teve aquela trilogia de filmes da Netflix, né? Fear Street, ela estava presente lá na parte 2 e na parte 3 dessa história, e ela também fez Hunters e tudo isso em 2021. E ela sempre gostou muito, tá? A Emily Rudd sempre gostou muito de One Piece desde a infância, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso na parte de curiosidades ali do live action, tá? E quem vai viver o Sanji aí é o Thais Schuyler, né? Que é das Ilhas Canárias, né? Que é um arquipélago espanhol, né? E dos seus trabalhos antigos, nós podemos aqui ir apontar Boiling Point, The Deal e The Lazarus Project. Todos esses três trabalhos são de 2021. Gente, assim, tô falando aqui rapidinho de cada ator, mas assim, só pra dizer assim o que eu achei da caracterização, eu acho que eles estão muito bem caracterizados, tá? Tanto as roupas quanto cabelos, maquiagem, eu acho que tá, assim, impecável essa parte aí de caracterização da Netflix, realmente eu achei muito boa, assim. Você já vê logo de cara também no trailer, você vê que eles estão muito bem caracterizados, né? E vamos finalizar aqui o elenco principal com o Zop, né? Quem tá vivendo esse personagem é o Jacob Gibson, né? Que é da Jamaica, como eu falei, esse elenco aí estelar. Tem várias nacionalidades aqui misturadas, né? E quais são os trabalhos anteriores dele, né? Ele fez Greenleaf em 2020 e fez algumas participações especiais muito pontuais em Grey's Anatomy e All Rise em 2019, tá? Então tá aí o nosso elenco principal, muito bem caracterizados, eu acho, particularmente, né? Em termos, assim, de locações, nós podemos dizer que, assim, foram utilizados muitos lugares, assim, diferentes pra poder dar vida a essa história, né? Rolou um pouco ali da África do Sul, né? Em Cape Town. Rolou um pouco também nas Ilhas Canárias, na Espanha, como eu falei, né? O próprio Sandy é de lá, né? O ator de Sandy é de lá. Nós também filmamos um pouco no México, né? Que também tem ali o nosso personagem principal também é de lá, né? O Inhaki, né? É de lá. Então, assim, realmente teve diversas locações diferentes e como foi usado onde era cada ator, os atores puderam também ajudar um pouco ali na construção, né? Desses cenários e tudo mais, dessas locações, né? Então, o que que acontece? Quando você grava uma série, um filme, onde tem muitas locações em países diferentes, você acaba encarecendo muito, né? A série. Então, assim, vocês estão podendo ver aí que realmente os cenários estão muito bem parecidos com o do anime, né? Eles construíram os navios mesmo. Então, se vocês podem ver aqui nas fotos, né? Eles realmente deram vida a todas aquelas coisas, né? Grandiosas, né? Tipo barcos e tal. Então, o que acabou acarretando numa série muito cara, né? Rolou aí um orçamento de 18 milhões de dólares por episódio, o que é muito caro, né? A gente pode dizer que é uma das séries mais caras da Netflix até hoje, tá? Então, vamos passar aqui para as curiosidades, né? De One Piece. O Yag Godoy, né? O Luffy, ele passou três meses no Mar do Caribe para poder se ambientalizar ali nessa coisa de ficar viajando de barco, né? De aprender como avelejar, essas coisas todas para poder ali incorporar esse espírito pirateiro que é o Luffy, né? E esse é o maior projeto da Netflix, tanto em orçamento como em tamanho, já gravado assim na África do Sul até hoje, né? O Enshiro Oda, ele só concordou em fazer essa série após um desabafo emocionante, muito sincero do roteirista-chefe, né? O Matt Owens, que fez ali o Luke Cage, ele contou para o Oda como que One Piece salvou a sua vida, né? Como que esse anime aí grandioso, tão famoso, salvou a sua vida. Então, isso acabou tocando ali no coração do Oda e aí foi assim que ele concordou em fazer essa série, né? Passando aqui para mais curiosidades, como eu falei anteriormente, né? A Emily Rudd, né? Que vai fazer aí a Nami. Ela é uma grande fã de One Piece desde a sua infância e ela treinou durante muitos anos para conseguir esse papel de Nami, né? Então, assim, isso é bem bacana, né? Quando você tem ali no elenco uma pessoa que conhece muito bem a história, já está ali facilmente incorporando o personagem. Então, aconteceu isso aqui com a Emily Rudd, né? E como eu falei, né? O One Piece é muito caro, tanto que ele custou muito mais do que Game of Thrones por episódio, né? Game of Thrones ali tinha custado cerca de 15 milhões por episódio, né? 15 milhões de dólares por episódio. E o One Piece foi 18 milhões, ou seja, é realmente uma série muito cara. E a primeira temporada, ela vai adaptar a saga de East Blue, né? Do anime. Lá no anime, essa saga teve 61 episódios, então eles vão tentar resumir de 61 episódios em 8 episódios aqui na série. Ou seja, uma grande tarefa aí, né? Do roteirista-chefe Matt Owens, né? E para o Oda ter concordado, gente, é porque eles chegaram num acordo ali do que era aceitável cortar, do que era aceitável adaptar aí para as telinhas da Netflix, né? Então, o que eu posso dizer aqui para vocês é que, embora eu não tenha assistido o One Piece inteiro, eu estou super empolgada, porque eu acho que, assim, com essa produção, vai se chegar a um novo patamar de adaptações aí, de live actions de animes, né? Que realmente a Netflix tem feito muitas séries, live actions de anime, tem feito muitos filmes também. A Netflix, ela está muito nessa pegada aí, fazendo várias séries, fazendo vários filmes que são adaptações de anime. Mas eu acho que com esse orçamento aqui, com esse nível de produção, realmente eles vão alcançar um novo patamar. Então, por isso que eu estou super empolgada de assistir isso aqui. E eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês estão aguardando aí de One Piece, se vocês estão super empolgados, assim como eu. Eu quero saber, tá? Me falem aqui embaixo. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um super beijinho e tchau, tchau.